Olá, hoje iremos falar sobre o ácido cianídrico. É um ácido fraco, cuja fórmula molecular é HCN, além de apresentar uma geometria molecular de caráter linear. Para conhecermos a estrutura do ácido cianídrico, precisa-se analisar o ânion cianeto. Na tabela periódica, o carbono possui 4 elétrons na camada de valência, enquanto o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Dessa fórmula, o número total de elétrons de valência de um átomo de carbono neutro e um átomo de nitrogênio equivale a 9. Contudo, o ânion cianeto possui uma carga negativa, o que permite um acréscimo de elétrons na camada de valência. Dessa fórmula, teremos um total de 10 elétrons na camada de valência. O carbono realizará uma ligação simples e um elétron. Com o nitrogênio não sobrando, há sim um elétron não ligante. Como o ânion do cianeto tem uma carga negativa, ele se junta com um átomo de hidrogênio livre ou de qualquer outra molécula, formando a molécula de ácido cianídrico e tornando-a estável. Por conta disso, ele apresentará um ângulo de 180 graus, por ser uma molécula de 3 átomos que não possui um par de elétrons não ligantes no átomo central. Agora, algumas características físico-equímicas da molécula ácido cianídrico. É um líquido altamente tóxico, com cheiro amargo, o ponto de fusão é menos 14 graus e de ebulição é 25 graus. Esse ácido é solúvel em água, álcool e éter. Curiosidades. O ácido foi utilizado nas câmeras de gases pelo regime nazista. Em contato com a corrente sanguínea, estabelece ligações extremamente estáveis com o ferro da hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio e gás carbono, além de desativar oxidases, tornando-o eficaz a cadeia de transporte de elétrons, provocando a morte rápida do indivíduo quando inalado. E obrigado pela sua atenção.